Alegria 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 de canto com a canção com o grupo de companheiros que toca e está com o grupo de companheiros. Muito difícil. Durante o passado que não estava na TNL, nossa TNL é netamente, enquanto a celebração de Boneiro, que está em setembro, então é mais ou menos fecha, não? Então a nossa mira com a celebração, tanto o nosso show Boneiro e também Aruba e Holanda, a parte da celebração de Boneiro. Mara Corsol também, por exemplo, que a gente faz parte com a gente, que a gente não celebra, e nós como grupo Compera, temos o festival Ayos de Aruba, então é uma ideia, não é uma ideia, que a gente não está aqui em casa, mas a gente tem um bom jazz, um push para a gente poder ajudar. Então quando é Compera, a gente tem uma pessoa, e essa não, como eu vou mencionar, que tem uma trajetória bastante ampla, e essa não extensiva, que eu posso refugiar. a gente tem uma 우리 sillinha, como tem esse corpo também, mas a gente tem uma coisa dentro da parte. Então a gente tem uma pessoa de idade, porque quando a gente tem um push, eu vou comparto um sonho, então a gente tem uma chance de ver 외cione, que tem uma coisa limitada, mas nós não, a gente tem uma coisa mais de tempo, mas aí você tem uma coisa que a gente tem um encerco, que é uma coisa que é o Cuchicucci. Diga a gente com a minha mulher, então a gente tem uma coisa, então a gente tem uma pessoa, O grupo compara de seguro de cinco anos. Para mim, isso é preciso. Para mim, não ganhamos, eu prefiro dizer de seguro de cinco anos. Mas, no Facebook, precisa ter história como compara a Lanta. E a Lanta de Amari de Marimambu. Para mim, com o seu colega Guigo também. Sim, sim, sim. Maricumpanista. 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 E grande. A nossa atividade é muito grande. Com a perfeita, a gente trabalha, a gente trabalha, a gente trabalha, mas não está bem bem. A gente trabalha em plena, porque é bom, 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 bom. A gente vai ensaiar, animar, qualquer atividade que a gente tem dentro do bairro. A nossa atividade é muito grande, com a banda cultural, e a cooperação de licença. A banda não está muito bem. Mas, gris, gris, gris. A gente vai contar com quantos participantes, o que a gente vai contar com o que a gente vai esperar, a gente vai chegar e fechar. Só que é o dia 16 de setembro, mas quem vai participar, quem vai cantar com a noite, a gente vai cantar com a noite. A gente vai cantar com o outro. A gente vai cantar com o outro. A noite é que você tem o top 10, a noite é que você tem o top 11. É bom. A Guido Tecla, você tem o nosso. Aplausos! Aplausos! Ok, boa aplausos para a todos! Você também participa da parte do Fan Club de Comper? Sim, tem uma parte sim, do Fan Club de Comper, então tem uma parte. A obra bem restrivida. Viva e a noite aqui, nós vamos ver a maneira que a gente vai ver a marcha da montanha, um festival para um bom participante na sinal de 10, que é o Yen, que vai no programa Xuyen. Qual é a canção que a gente espera de um participante na sinal de 10? Nós também cantamos diferentes canções. Nós temos o N3 Cimita, o Ciccucci, o Yandoret. Quero que você canta? Chico. Nós temos o Bross Bross, Moça Rosa. E aí, ele tá aqui. É o Brasileiro. Sim, vamos ver ali. Nós nos indicamos a música aqui dentro para o nosso filho. Para o nosso filho. Sim, para o nosso filho. Tem um seguro que tá onde é o WAPA Fire, né? Uhum. Ah, não tem. Tremendo WAPA Fire, Riu. Também. Então virou a noite, o seguro. Agora, como é o meu participante lá, a ensaia. Então virou a noite, o co-op, a animação. A soma lá, sobre vários piensos. Seguramente, tá com ele. Também tem o bisagotor, e piensam de comprar. Segur, così. Mas uma estando com o outro. Correto. É o ambiente, que tem o treino, tá botado a um bisagre. É igual. Tipo, tá por lá. É a noite. É a noite aí. Mas a gente, na minha TI, pra dona TEP, a tendência de tá com, tá apresentado bastante, com tá dominando nervio, né? Pero já é parte dominando nervio em uma síndica, porque não é mesmo, sabe? É parte social que tá fazendo durante de ensaio. Tinha�, tá aproveitando. Coração, tá dava enhorrei com... com... Já, durou parte e tá aqui, tá? Ativado o dia em quadro e... Tá mirando nada. Tinha fãn'ticou. Tinha fãn'ticou, tanto é o grupo. Não tem grupo ainda. Espero que não estejam visitando o grupo com perto, comigo que nem de regularidade. Vira �ão. Vira, vira. Eu escolho também a organização que nós escolhemos o Clube União Boneriano, entre outros. O único clube que é fácil para a gente chegar, é também para a gente dar uma das culturas culturais. Sim, correto. Olha aí, olha aí! Oi! A gente mirando esse lado de Ewa, papai. É tão fácil para manter o gesto com a gente. Não tem um gesto com a gente, não? Tem um grupo de Shonan, tem Edi, Cha, Eidi, não tem cinco, nem dois. É fácil, o gênero de música aqui, para manter o gesto com a gente mais um, é fácil. Porque nós temos grupos de tambor, de reclama, grupos de quinto, mas é fácil para manter o gesto com a gente. Eu sei porque não tem dois ambientes com um clube, com tudo e coisa, não é? É o tema que eu vou tocar aqui, é o tema que nós apresentamos. Nós estamos reunindo. Nós estamos reunindo. Nós estamos reunindo organizatoriamente. É um pulo mais forte. Um, minha paraca, e reconhecê-pa knebada e recebe-me, uma minha pelea, é, é uma coisa mais grande. É, sei que nós fizemos a Democracy, nós dois dan Adomish demande como se for Ped�az e dá muito. Então, onde é que nos Eu não sei só, eu tenho um fanático, ela não observa. Eu não sei se você tem um fã, eu não sei se você tem um fã, eu não sei se você tem um fã. Eu não sei se você tem um fã, eu não sei se você tem um fã. Eu vou passar cinco anos pra dar um show pra fazer. E vou passar dez anos pra depois trazer um bonito, eu vou passar dez anos pra dar um ambiente c 확인ado... e ela é uma beleza. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, que participaram aqui, com um repertório, com muita gente, é muito mais um show. Um show, sim. É uma competência. É curado com a cena, com a cena, com o festival, não é tradicional, não é? Sim, é um show, é um show, e eles cantam todos eles, todos eles, se fosse algo, uh, dois, três anos, para cá mesmo, vamos lá para nós. É um aniversário, o lugar, dia, o dia, o que é? O clube honorário, é uma cuna, é de dois cunas, Cunha, cunha, sim. Cunha de comperco de nós, não é, não sei, cara. Esse dia 16 de setembro no Clube Bonariano, passei sordes à tarde, entrou, adelantou 10 florins, na porta está dia 5, muito bom de dias 2, a gente paga 5 florins, então nós temos um ponto de venda também, que está virando em 24 horas da merda. Fantástico, não é? E aí, você quer que tenha uma maneira sempre de ativitação com o Clube Bonariano, por que não seja, o da Panamá, não é a água também, barco, cuchina, barco, cuchina, de stock, bom suerte. E aí, mãe, você é um grande mesmo, sabe? É que, como você está fazendo? Eu não tenho um telefone, ou eu não tenho uma pergunta, eu tenho um telefone, eu tenho um telefone que vou ver, mas eu quero também, o bom, é importante, e a cantante não tem um patch para a boteca regional de um candidato de tarde se chegou chegou então se que cantante não tem a nossa casa se que a nossa diretiva também a minha daniel da riva telefone 523 1658 então se que amarei com a cruz também de 517 96 85 tem um mas um muito bem a minha Anjelic e se eu não me vou guardar para mim a cabeça 523 36 44 e então muito obrigada a todos os participantes não estão a metade em casa e não estão em casa então qualquer coisa quando você chega quando você chega aqui na cidade e guido em casa claro guido em casa e quando você chega aqui na hora de oficina Se você quiser, Guido, se você derrubar aqui, tem qualquer shot, você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso. E aí, cartel? Não está na passagem dos shots, e aí, assim, tudo por boa, assim, entrevista, você pode pedir um cartel. Mas vai sim e grita para o tour, mas grita para Guido um pouco mais duro. Sim, sim. Ok, bom? Mano, eu vou ver aqui. Não, não. Eu vou saber que é um dinâmico. Não, não está ali de novo. Popular, dinâmico. Não, não é? Não, não é? Não, não é? É uma competência, mas é um show também. É uma cultura aqui, porque nós podemos estar dentro de 10 dias, ou seja, mas é uma conexão com nós aqui, e nós achamos que é bom, tem algo que... É um pouco, é um pouco, é um pouco de sorte, de organização, de nosso país, escritura e cena, mas é algo que está clavado em nós, de ano zero, então é algo mais bonito mesmo. e não é algo que nós temos aqui. É, e pensar em bailão. É doce. Eita, se não passa já vieram nossa dali. Não sou assim, não sou toque, não sou de joel, sim. Vamos nos bailar, vamos nos bailar. Vamos nos bailar. Viva, 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 viva. Mas a gente quer dizer que a minha presença é uma pessoa com uma gulhinha de fãs. A gente não faz parte de uma gulhinha, sabe? A gente tem esse tipo de coisa e a música que tem toda a alma. Então, eu vou reconhecer uma gulhinha de fãs rapidamente com minha mãe e um fãs que tem passando. E tem. Então, lento. Lento. Fica a tecla, Fianna Boy, De Michael Fenis, Fredy Martins, Gisela Laren, Dianira Pitonelle, Arlene Hoy, Richmar Antonia, Riley Martina, Alexander Macaya, Daimari Le Bire. Fantástico, aplausos a Renan, muito obrigado, muito participando, para bem na duxamente cru do Grupo Comper, Alex Molina, Masha Danki, para conversar com nós, nós temos aqui insight para o que trata Comper Top Kiko, então significa a importância de ter um grupo, um grupo assim aqui, com outra epate musical só, mas tem um tour, suposto, em torno de um grupo, e 15 anos, mais, Masha, Masha também, para esse Boneriano, não, eu sou rubiano, você rende muito gostoso, ambiente, a tua união, eu gostei de dizer assim, eu gostei de dizer que um caminho, tem um tour, que, em torno de um clube, um Boneriano, para presenciar, isso aqui, como uma parte de um duxamente evento aqui, É com competência, mas querendo montar o sentido. Então, turcos, turrenos, não estão unindo. Então, também formam um ambiente de ducho e ambiente crudo. Não está viva na lema de organizar a costa mais a great mês. Um dia mais, é de 16, aí na Clube União Bonneriano. 16 de setembro, 46, vai trempan, chão, vai trempan, vai trempan. Então, é um bom lugar de parqueiro, um lugar para ubicar o mês. Entrada, 10 horas em delante, de 5 horas só na porta. Então, vamos atender. Tô reparticipando, não tem cartão, é outro ponto, não tem benta. Tem número, não tem chama. 523, 1658, 563, 3344, off 517, 9685. Se eu perdi, sai, aqui, corta, eu dei taripi de três horas. Então, eu vou coa, que resta... Então, provoca o dia 16 e eu te arrivo nos YouTube channels. Vamos lá, vai, 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 de lá, tipo, eskibi tua nota de tour e detalhes. Nang manera, poque. Então, não, mas, a dánki. Éxito, vamos, me, beso mi, Laura, dia 16. Vamos, 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 vamos. Dánki, dánki, dánki. Dánki, dánki. E sponsor, não, nem, e blot aqui, nantame, pinggulso, nang, great, pa contábu, que também alegra portátam, net, e conseguimos, tímis, 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 tímis. É o programa. É o programa.